E como que é a escola aí para as crianças? É a mesma coisa de New Hampshire, não? Não, para quem quer ter um estilo de vida americanizado, aqui não é o lugar. Havaí é muito parecido com o Brasil. Você vê fio nas ruas. Um dia a menina falou, nossa, tem fio na rua? Muito fio. Tem gente... É um lugar, assim, incrível. O Havaí, gente, ele chama você. Ou se ele quer que você esteja aqui, você vai ficar aqui. Senão, ele te manda embora. Mas é para quem prefere um estilo de vida, assim, diferente. Aqui você não vai andar chique numa praia ou num shopping, né? Quem vem morar para cá é a procura de algo diferente. É um estilo de vida, praia, é calor o ano todo, apesar que agora a gente está no inverno, está chovendo bastante. Mas é diferente. Aqui é como se fosse... Deixa eu explicar. Aqui é para quem não tem muito apego, assim. Lógico, você consegue trabalhando... Aqui é mais layback. Aqui é o que você quer dizer. É tipo, é mais tranquilo. Para quem não tem muita pressa. É, exatamente. Porque, assim, dá para você trabalhar porque é um local enorme e várias opções para trabalho, tanto no house clean, quem faz piso, quem vai na pintura, quem trabalha no ar-condicionado. Hoje eu estou trabalhando na cozinha. Então, assim, você consegue escalar, sim, por ser uma cidade maior. E você vai adquirindo e vai tentando melhorar aos poucos. Mas, assim, é um lugar muito tranquilo, de short, de sandália. Você usa só um casaquinho. É um lugar muito relax. Ninguém vai ficar se importando se você está bem vestido ou não. É um lugar muito zen, assim. E você está... Bom, o teu marido está trabalhando para alguém ou sozinho agora? Quanto tempo vocês estão no Havaí? Três meses. Ah, então está aqui agora. Não deu nem tempo de fazer nada ainda. Não, a gente está nessa adaptação aqui. de conhecer as coisas, de poder experimentar tudo, ver onde é que é a melhor possibilidade. E a ilha é rapidinho. Dá uma volta na ilha inteira em quanto tempo? Aqui, sim. Aqui você consegue conhecer em um dia a ilha. Não é tão grande, né? Como a Big Island. Big Island. Que tem o nome do Havaí mesmo. Porque lá, sim, é uma das maiores, né? Que pode comportar todas as outras de dimensão, assim. Aqui é bem pequeno. Então, em um dia você pode... Bem legal, pessoal. Só para vocês saberem, nós estamos em três fuso horários diferentes. Aqui na Flórida agora são 7h32 da noite. Lá, no Havaí, são 2h32 da tarde. E no Brasil, 21h32. Bem legal. Bem legal. Esses três fuso horários. As pessoas estão dormindo. Você é que está no passado, depois vem eu e o Brasil está no futuro. O Brasil está no futuro. Viu, gente? O Brasil sempre olhando. Vocês estão no futuro aí no Brasil, para quem está no Brasil.